Música Apresentação Canal Vida Sertão Brasil Chuvinha em Porto Alegre Oh riqueza Pessoal, chuva aqui em Porto Alegre O relâmpago cortando no meio do mundo Hoje é dia 21 Do 11 De 2023 Chuvinha boa, pega um pedaço já Eita menina, o chuvão A rua não deu conta de distribuir não E tá subindo a calçada já Oh churrona Cãfra do Pernambuco Cãfra do Pernambuco Cãfra do Pernambuco Cãfra do Pernambuco, chovendo, graças a Deus Para que liga com as laranjinhas amanhã eu já não agulho mais, né? Aquela agulha foi nosso e eu já não fui. Vem pegar quatro. Vem pegar para lá. A cara do Marginal aqui, ó. Já vamos levar as brisqueiras de nós ali, viu? Tá bom, mano. Vou logo tirar. Vamos ver quem é mostrado. Vamos ficar de pé. Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil. Tchau, tchau.